Vamos falar sobre cotas, greves e os universotários. Vejam aí o projeto da deputada Nisse Lobão, mulher do Edson Lobão, dois crápulos aí da política, né? E a Nisse Lobão foi campeã de faltas aí na Câmara Federal. Veja a inutilidade desse projeto. Estabelecer 50% de cotas de vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Eu já tinha refutado isso num vídeo, né? Cotistas de escolas públicas, os incompetentes, venceram. E eu mostrei lá que, na verdade, o sujeito que estudou em escola privada está prestando um favor para o governo, né? Desocupando uma vaga da escola pública. E mesmo assim ele é punido. Punido porque também ele paga imposto. Então ele teria tanto direito quanto qualquer outro, né? Se a gente usar essa lógica perversa aí do imposto, que na verdade é roubo, por que que uns teriam privilégios acima de outros, né? Ou seja, então é aqui, na verdade, um estímulo a ser pobre e estudar em escola pública. E ser cada vez mais dependente do Estado. Aí o parágrafo único, né? Ele cria a cota da cota, ou seja, desse 50%, ele quer reservar 50%, ou seja, total de 25% do total, para quem vier de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Como é que isso vai ser provado? Eles vão fiscalizar todo mundo ou vai haver fraudes? Agora todo mundo vai se declarar pobre. Aí no artigo 2º ele fala que vão usar um coeficiente de rendimento obtido por meio da média aritmética das notas ou menções obtidas no período. Ou seja, isso vai variar de Estado para Estado, né? Cada Estado tem uma qualidade. Então imagina uma escola pública medíocre, né? E aí você vai usar essa média aritmética. Imagina quanta gente medíocre da escola pública vai poder entrar na Universidade Federal graças a isso, né? Aí no artigo 3º entra as cotas raciais. Os autodeclarados pretos, pardos e indígenas vão preencher as vagas em proporção no mínimo igual a de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da federação onde está instalada a instituição. Ou seja, na Bahia, onde a maior parte da população negra, os brancos que estudaram em escola privada, por exemplo, e tem uma renda mensal de classe média que seja, não vão ter a menor chance, né? E aí isso se aplica também para as instituições federais de ensino técnico de nível médio, né? As mesmas regras. Essa questão das cotas eu já discuti naquele outro vídeo, cotas e o afrocoitadismo. Já discutimos em um programa lá na Rádio Vlogs também. Então isso aí eu não vou repetir os argumentos que eu dei nos outros vídeos. E queria lembrar essa greve aí das universidades federais, né? O que torna os universitários que entraram nessas universidades federais verdadeiros otários, porque já estão aí há três meses sem estudar e provavelmente vão perder o ano por causa de professores vagabundos. Eu queria deixar claro aqui que eu sou totalmente contra qualquer tipo de greve. Deveriam tirar esse direito na Constituição, porque ficar pagando vagabundo que está em greve, que não quer trabalhar, é muito mais fácil demitir e contratar outro que quer trabalhar, quer preencher aquela vaga. Por que você vai esperar a boa vontade do grevista? Isso porque eles dizem que gostam de lecionar, até parece. Uma minoria, na verdade, deve gostar mesmo de ensinar, porque a maioria aí não deve nem estar se dedicando a aprimorar suas habilidades como professor ou sua capacitação como professor. Estão em casa, festejando, ganhando dinheiro, né? De greve, perfeito. E claro, agora virou moda, porque a cada dois anos, ou seja, ano de eleição, a gente vai ter essa enxurrada de greves, né? A Anvisa também fazendo greve, prejudicando quem precisa de remédio, ou seja, aí que vai minha crítica ao Estado. Tudo que você concentra em um poder central, você torna vulnerável, porque aí quem está no controle, quem está nessa centralização do poder é que vai controlar a vida de todo o resto. Então é burrice centralizar o poder. A gente tinha que descentralizar até para ter alternativas. E isso você só consegue sem o Estado, através do anarco-capitalismo, que eu vou explicar em breve em um vídeo. Eu queria lembrar a vocês também que uma pesquisa aí recente mostrou que só 62% dos universitários são plenamente alfabetizados. E vejam o que está acontecendo no ensino superior, né? Essa mesma pesquisa de 2001 a 2002, antes do Lula entrar. Nós tínhamos, no ensino superior, 2% de universitários com níveis rudimentares de alfabetização. E 76% níveis plenos, plenamente alfabetizados. Já em 2011, o nível rudimentar aumentou para 4%. E, no caso de alfabetização plena, caiu para 62%. Ou seja, todas essas medidas petistas, populistas, coletivistas, que estão sendo adotadas aí na educação pública no Brasil, estão causando um grande estrago, como já era previsto. Ou seja, instituir cotas nas universidades está tornando medíocre o nível dos universitários, que já era medíocre. A gente já sabe há muito tempo que o nível dos universitários brasileiros é um lixo, mas está ficando cada vez pior. E agora aí, com essa lei prestes a ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff, a gente vai enterrar de vez a educação pública. Que, na verdade, já deveria ter sido enterrada. O ideal é você não ter educação pública, não ter qualquer serviço público. Serviço público significa racionamento. E cotas nada mais são do que uma forma de racionar o acesso ao serviço público. Isso aí acontece na educação, acontece na saúde, acontece no transporte, acontece em qualquer área em que o Estado pretenda competir com o mercado. É uma extrema burrice o Estado querer fazer o papel do mercado, já que o mercado livre é o maior produtor de bens e serviços. Basta ser livre e ter concorrência para proliferar o máximo de serviços possíveis. Aí o Estado se mete a burrice de querer fazer o mesmo, não consegue, não tem a mesma agilidade do mercado, vai ter que racionar, vai ter que criar cotas, vai ter que criar vários impedimentos para acesso a esse serviço. E, claro, tudo isso usado de forma política e eleitoreira. No final das contas é isso. Dizendo que estão protegendo os pobres. No final é tudo condicionado à possibilidade de se ganhar votos. Só para isso. E temos, infelizmente, inocentes úteis, supostamente beneficiados por essas medidas, que vão defendê-las. Então, é um desastre total. E nós, otários, cidadãos, que somos obrigados a pagar impostos, sustentando toda essa politicagem completamente canalha. E, para finalizar, eu quero deixar dois vídeos. O primeiro, o sistema de educação público, que mostra as verdadeiras motivações para quem defende o sistema de educação público. Visa atender unicamente aos desejos dos governantes. Lembrando que, hoje, as escolas públicas e, principalmente, essas universidades federais estão lotadas de defensores do estatismo, do petismo, coletivismo. Então, são gerações e gerações que estão sendo moldadas ao gosto de quem está no poder. E o pior tipo de poder que a gente pode imaginar. E o outro vídeo é do Milton Friedman comparando uma escola, uma universidade privada e uma pública. Já naquela época, já dava para ver claramente a diferença dos resultados, a diferença de pensamento entre cada uma. Então, assistam e ponderem sobre o que vocês querem para o futuro do Brasil.